Olá meus amigos e amigas, eu montei para vocês um curso especial com essa didática que eu deixo aqui no meu canal é a mesma didática do curso, um curso para iniciante aprender a tocar de ouvido, você vai aprender de afinar o violão dedilhado, batidas até chegar os campos harmônicos e o treinamento para você tocar de ouvido é simplesmente repetir o campo harmônico, repetir para o teu ouvido acostumar, esse curso é bem simples você compra ele pelo whatsapp, entra, pega o meu número do zap e entra em contato comigo e te mando todas as informações aqui eu quero um comercial curto, por isso eu deixo mais lá para o zap, tá bom? você recebe pelo whatsapp, pelo e-mail, pelo facebook, baixa e coloca em um pendrive aí eu tenho o segundo curso, que é todo de batidas, 50 batidas em shape de escalas pentatônica para você começar a fazer as escalas para futuramente fazer os solos que você quer fora isso eu tenho muitas pastas de 30 músicas cifradas com vídeo de batida em cada pasta todas as pastas com 30 músicas cifradas, ela tem os vídeos de batida em cada pasta, tá bom? cada nome que eu te mando no zap é uma pasta, o nome de um cantor é uma pasta eu tenho também pastas com 60 músicas também cifradas com vídeo de batida tudo isso é um material muito barato, bem simples, bem explicado, feito com muito carinho para você e você vai conseguir isso pelo whatsapp, tá bom? é uma coisa bem fácil, bem simples para você aprender muito rápido se você fizer meia hora por dia na segunda semana você já vai estar tocando centenas de músicas agora tem que ter paciência para aprender, só isso, você só tem que ter paciência para aprender mas é um material muito simples, todo em vídeo, todo em vídeo as pastas são cifradas para você imprimir e fazer seu caderno os vídeos são os de batida, agora o curso, os dois cursos é tudo em vídeo, tá bom? muito obrigado, um abraço olá pessoal, olá amigos e amigas eu hoje vou deixar para vocês um grande sucesso da dupla de Paulo e Paulinho Amor de Primavera, uma música linda que fez um grande sucesso e é um grande sucesso, muito bonito nessa época de música sertanejo universitário essa música emplacou de uma forma muito bacana e é uma música muito linda tá? e eu vou deixar para vocês aqui e espero que vocês gostem dessa música, tá bom? eu quero lembrar vocês uma coisa que logo depois desse vídeo eu deixo essa música com os acordes para você aprender a tocar ela, tá bom? e eu vou fazer no Dó porque eu vou fazer para mim cantar eles gravaram no Mi é a textura vocal deles a Mi é aqui então eu procurei um tom mais ou menos confortável para tocar para vocês e cantar para vocês essa canção, tá bom? todos conhecem um grande sucesso música linda um amor de primavera não termina no verão no outono ele floresce o inverno é só paixão eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor mas quando veio a saudade foi demais a minha dor mas quando veio a saudade foi demais a minha dor música linda uma danção muito bacana coração que sai vencido quase sempre tem razão e a razão que sempre vence nunca teve coração o amor é como o dia é a luz da escuridão cai de volta alegria onde existe solidão cai de volta alegria onde existe solidão onde existe solidão o amor é como o dia o amor é como o dia o amor é como o dia coração que vai vencido quase sempre tem razão Que a razão sempre que vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Mas de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão É isso aí meus amigos, tô deixando pra vocês minhas amigas, pessoal que me acompanha aí, tô deixando essa canção linda pra vocês. Se vocês gostaram, vocês deixam aí seus likes, não esqueçam dos likes, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, meu muito obrigado, um abraço a cada um de vocês. Depois vem aí batidas e acordes dessa mesma música. Tchau!